No momento em que estamos consumindo qualquer coisa, estamos tirando um pedacinho do planeta e não estamos capondo. Quem está limpando rios, quem está trabalhando para as fábricas que coluírem menos, quem está cuidando das plantas sovagens, etc, etc. Então, temos que saber que essa bola, considerar essa bola como um banco, um banco que estamos tirando, 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 essa ponta vai falir, ou melhor, está falindo gravemente. Então, é muito importante refletir a hora do consumo, se eu realmente preciso de mais uma casa, se eu realmente preciso de mais roupa, se eu realmente preciso de mais carros, etc. Temos um monte de coisa para realizar e estamos ainda, normalmente, tirando coisa de um prazer esgotável. Tchau.